Após uma goleada histórica para cima do Vila Real na Supercopa da Espanha, o Barcelona chega à decisão. E muito por defesas cruciais de Ozzy Jr. após falhar feio no El Clássico contra o Real Madrid. A grande final no dia 17 de janeiro de 2027 é a partida única, tu tá ligado, e é claro, é jogo completasso. Os torcedores e amantes do futebol já estão aí assistindo o aquecimento de Rafinha, ele é o artilheiro na Supercopa. Então salve, salve, molecada, já falamos ao vivo, o palco da decisão é esse aí, Barcelona versus Real Sociedad em jogo único. E em estádio neutro, é claro, para não ter vantagem para ninguém, apesar da torcida do Barcelona comparecer em massa. Então a Manda Série está curtindo demais, tu tá ligado, né? E chega aí esboando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vem com nós. Com mais uma emociona, mano. Vamos ao Barcelona versus Real Sociedad. Barcelona por enquanto está muito defensivo, olha a Real chegando! Bateu, guardou! É gol dos caras! Caras, a gente deu um passe ali para o meio, tentando proteger essa jogada que poderia ser um chute cruzado. Ele bateu no outro canto. Cara, a gente está dando muito mole, às vezes é melhor não se movimentar, porque nesse movimento a gente já cedeu espaço para ele chutar em linha reta. Se me falhando demais aí com o Aze Júnior, mano. A gente tem que melhorar aí muito. Nossa, caraca, mano. Dá agonia essas falhas. Mas aí tem o Barcelona tentando. Memphis Depay recebeu, bateu, que defesa no rebote! Vamos lá, Barça! Vamos lá, Barça! Memphis Depay! Empata o jogo! E agora vamos ver se a gente cria vergonha na cara e para de falhar, né? Cede o canto ali para o adversário. Vamos tomar gol toda hora. Aí o Neva vem chegando na linha de fundo. Pode experimentar. Bateu cruzado! Aí sim! Aze Júnior! Fechamos e fechamos muito bem o ângulo. A trave estava bem marcada. E a gente consegue uma boa defesa. Pede essa bola ali porque a gente também sabe jogar com os pés, mano. E limpa a jogada lá na outra ponta para somar um pontinho. E vamos, vamos, Branditi! Vira, vira, virou para o Barcelona! É gol do Barça! Branditi! Aí não pode vacilar. O ataque do Real Madrid está bom. Mas o do Barcelona está incrível. E o da Real Sociedad tem que evoluir muito ainda. Vamos lá. O Éder Militão está na Real Sociedad, hein? Está na moral, mano. Primeiro tempo já vai acabando. A Real Sociedad volta ao ataque em busca desse empate. Bola do Neva. Aí tabela com o Rafatona. Nali! Muito bem. Já vem o Barça, hein? Rafinha está com ela. Pode ser o último lance aí do ataque do Barcelona nessa primeira etapa. E vai ser. Ozzy Jr. já aparece, hein? Para deixar essa série louca, a gente aparece quando não tem mais chance de contratar. Que ele domina. Chegou para chutar. Furou. Voltou de Jung. Afasta, Militão! E termina o primeiro tempo. Já pensou um gol do Ozzy Jr., mano? Espetacular. Que espetacular que seria. Está aí o Barça buscando o terceiro. Ferran Torres, Mepes e Pai. De novo sobrando no passe do Brandit. O Ferran foi travado. Mas era uma grande chance aí para o terceiro gol do Barcelona. Chegou mais uma. Outro impedimento. A nossa linha de impedimento está funcionando muito bem. Mas uma hora pode falhar, né, cara? É melhor não ficar abusando tanto, ó. Dessa vez era quase a mesma linha. Outra jogada. Real Sociedad chegou de frente. Ozzy Jr. Voamos nela. Mas não deu tempo. A Real Sociedad empata. 2x2, mano. Que jogo é esse? Agora vamos analisar aí, né? O lance para ver se teve falha ou não do Ozzy Jr. Não teve, né, cara? A gente voou nela. Um chute muito forte. Muito próximo. Indefensável. Ozzy Jr. Sai boa jogada lá com o Pavard. É o Barcelona tentando alguma coisa. Por enquanto a gente está ameaçado de ser substituído. O que eu odeio, né, velho? Porque é brincadeira. Goleiro não sai. Dificilmente é substituído nos jogos. A não ser que se lesione. Mas aí vamos ver, né? Olha a Real Sociedad chegando de novo. É hora de brilhar e garantir esse empate por enquanto. Eles estão na pressão. Estão tentando. Lopes, Rafa tentou e quase fez um lance espetacular driblando dois da nossa defesa. Só que aí olha o que tem. Olha o que temos. Contra-ataque. Bola! Era para o Ansofate. O Diogo errou. Bola recuada aí no Ozzy Jr. Vai o goleirão para ficar com ela. E já vamos esticar lá na frente. A saída ali, a visão do Ozzy foi boa. Foi na moral. Já vamos distribuir também. Pede mais uma para a gente tentar achar espaço lá na ponta. Ele esticou e muito bem com o Quiroga. E vem, mano. Valeu ali o passe do Ozzy Jr. Ferran Torres segue no lance. E a Dermilho então pega. Vai acabando o jogo. Por enquanto prorrogação. Mas tem lançamento. Olha o perigo. Vai que atua o Ozzy Jr. Mergulha para ficar com ela. E já distribui lá com o nosso Latera. O Pavard adianta com o De Jong. Vamos, a gente está fazendo um papel de Líbero ali bem à frente. Caso tenha um contra-ataque. Pode pintar o gol, hein. Pode ser agora. Um minutinho de acréscimo não vai ter mais. Então o Ozzy Jr. aparece ali na frente. Já pediu o passe. Dominou. Chegou. Bateu. Fraquinho. Ozzy Jr. Dava para a gente ter chutado mais forte. Último lance do jogo. Até o Ozzy Jr. apareceu ali, manos. E olha que sacanagem, velho. Estão nos tirando na prorrogação. É verdade que a gente falhou no primeiro gol realmente. Mas depois a gente jogou melhor. A gente fez uma defesa ali. A queima-roupa no lance quando estava 1x0 ainda. E é isso, né. Vamos simular agora e torcer para o título. Não, vamos assistir o restante, né. E torcer para a gente ver aí, comemorar e tudo mais. E tem batida de longe. Experimentando e assustando. E eles seguem. Tem o Barcelona ainda buscando. Olha o Diogo. Boa bola. De Jong. Vamos, vamos. Vai pintar o terceiro gol. Diogo. Parou no paredão da Real Sociedad. Está aí um grande goleiro que é para a gente se inspirar. E voltar à grande fase que o Ozzy Jr. já viveu. Nos tempos do Lyon e do Swindon Town. Ansu Fati. Último lance da primeira etapa. Bola no Tonale. Chegou Ferran Torres. Tá, Belão. E vão. Diogo. Capricha, Diogo Jota. Demorou para caramba que o D está com ela. Até o zagueirão aparecendo ali. O Diogo corre para a linha de fundo. Voltou para o Ansu Fati. Pode carimbar. Dá, mano. Para. Os caras não definem a jogada. Contra-ataque da Real Sociedad. Na cara do Ter Stegen. Olha a Z. Braça aí. É gol da Real Sociedad. Eles viram novamente o jogo. No segundo tempo da prorrogação. Eu não acredito, mano. A gente vai ficar com o vice-campeonato. Mas o Barcelona ainda tem mais uma jogada. Ansu Fati fez o cruzamento. O Eder Militão tirou de bicicleta. Vai terminar o jogo. Bora ver quanto já cresce. O juizão promete. Só um minuto. Aí o Kudê pegou, hein. Olha o francês chegando. Tentar o passe. Consegue. Ferran Torres para o De Jong. Espetacular. Essa reta final de jogo. No último lance da prorrogação. O Barcelona busca o empate de novo. Que final espetacular. 3x3, mano. Eita, velho. O jogo está indo para os pênaltis. E vai, né. Porque não tem mais tempo. Terminou. Vamos ver o que vai dar nessa cobrança de penalidade. O Aze Junior, infelizmente, foi substituído na prorrogação. A gente sabe. A gente tem consciência. Que falhamos feio no primeiro gol da Real. A gente poderia ter feito uma partida muito melhor. Mas vamos tentar melhorar nas próximas. Aí começa Ansu Fati. Boa, meu camisa 10. 1x0 para o Barça. Agora é a vez do 10 deles. Caraca. Como que pega, mano? Uma cacetada no canto. É a vez de Ferran Torres. Boa, Ferran. O Espanhol converte o segundo. Aí tem mais uma batida da Real Sociedad. Outra cobrança perfeita. Terceiro pênalti, Diogo Jota. Para o Barcelona. Desloca. O goleiro mal sai na foto. Terceira da Real Sociedad. Caraca. O Terceguem. Pula na bola, né, velho? Pula na bola. Tá aí o Tonali. Boa. O goleiro dele também não gosta de pular. Não quer sujar o uniforme. O brasileiro militão. Derrubou o Terceguem. Cavou essa no canto. Quinto pênalti para o Barça. Saiu. Ah, mano. Perdeu. Perdeu. Me parece que foi o De Jong, né? Perdeu o pênalti. E a Real Sociedad tem a bola para o título. É o Pobega. Acabou. Bem feito também. Tirou a gente. O Terceguem não pegou uma. E nem chegou perto, né? Não saiu em nenhuma posição certa. Em nenhum canto certo. A Real Sociedad vence. E a gente fica com o vice-campeonato. Com uma falha feia do Oze Júnior. No primeiro gol da Real Sociedad. Bora pegar uns investimentos prontos. Que a gente venceu 2,500 aí no aplicativo. E mais um retorno no time de esportes. Mais 2,500. Agora vamos investir nos artigos esportivos. Também numa escola de esportes. Na Bolsa de Valores. No ramo musical. E a nossa grana está em todos os investimentos. Oze Júnior no banco de reservas. Contra o Vila Real. Ufa, mano. O Xavi já nos botou ali. Depois da falha da decisão. Também de fora. Contra o Getafe. E o Barça vence por 3x1. De Jong e De Jong e Ferran Torres. Voltamos a ser titulares aí do time. Bora pra La Liga. E na verdade é a Copa da Espanha. Fomos eliminados aí na Supercopa. Mas estamos na fase de 16 avos. E bora encarar o Celta aqui na Copa da Espanha. Tem a cobrança de escanteio. Na primeira trave. A gente veio pra tirar. O Rafinha corta antes. Ainda na sobra tá o time do Celta. Caraca, mano. Vamos fechar, time. Vamos fechar. Segura firme. O Xavi Júnior. Nem demais por enquanto. Mas tem essa. Defendemos com o pé. Que isso. Fim de papo. 3x0 pro Barça. E duas defesaças do O Xavi Júnior. Pra começar a se redimir da falha na final da Supercopa Espanhola. E olha só que maneiro. A gente alcançou o nível 39. Já estamos no 40. E ganhamos 4 pontos. Como sempre mostrando que a gente já tem todas as habilidades relacionadas a goleiro. Mas agora a gente tava focado nas finalizações. Pra se tornar o melhor batedor de faltas e pênaltis do time. Ah, desse lado aqui ó. Já tá tudo completo. Mas a gente precisa melhorar os chutes de longe. E já conseguimos. Agora temos mais 2 pontos. E vamos melhorar o nosso voleio em 100%. Voltamos agora a La Liga. E já tem bola rolando, molecada. 4 dos últimos 5 pênaltis. 5 que já foram cobrados. A gente defendeu 4. E defendemos 5 dos 6 agora. Começa bem contra o Málaga. É, eu tô viajando novamente. Na verdade não é La Liga. E sim Copa da Espanha. O Málaga tá tentando. Tem bola ali pra girar. Ela sobra com o Júnior. E fim de papo. O goleadaça. 5 a 0 com o pênalti defendido. Classificação em fase do torneio. A gente segue firme e forte. E olha só. A janela vai fechar agora. E as principais estão aí na sua tela. O jogador mais valorizado. 66 milhões. É o Yuri. Ele saiu do Milan e foi pro Wolverhampton. Mas a gente vai pular. Porque a gente segue no Barcelona. E tem alguns outros jogadores ali. Como o Nunes Zagueiro. Prejuizaço aí na propriedade comercial. 2 de 500 investido. A gente ganhou só a metade. Prejuízo de 1 milhão 250 mil. E vamos agora pras quartas de final da Copa da Espanha. Três jogos na sequência. Fase 16 oitavas. E agora quartas. Parece replay. Mas já tem pênalti aí pro adversário. Vem batida. Essa não deu pro Júnior. Cádiz 1 a 0. Sete pênaltis. Cinco defendidos. Dois sofridos. Lá vem o Cádiz pela linha de fundo. Vai não. Puxou pro meio. Agora sim. Nela. Vamos a Zé Júnior. Saímos bem, molecada. E acaba o jogo. 3 a 1. Rafinha fez 2. E o Depay mais 1. E agora sim. É La Liga. Voltamos à competição onde o Barça é líder disparado. Vem chegando Valência. Aí é onde mora o perigo. Tem várias opções. Ele experimenta. Júnior respalma. E pode ser agora nessa jogada. A linha de fundo buscou ali pro meio. Tabelou. Rolou na entrada da área. Recebeu por dentro de novo. Prepara o chute. Volta mais uma. Júnior. Que defesa a gente fez, moleque. Aqui na roupa. O maluco tava ali dentro da pequena área. A gente se movimentou. Eu fiz a leitura exata ali no momento. Corri e saltei no canto. Que partida. Que defesa. Eu acho que é a defesa mais linda e mais difícil, né? A mais linda talvez não seja. Mas a mais difícil da carreira dele. Com certeza. Buscou lá no canto. Chegamos às semifinais da Copa da Espanha. Vale vaga em mais uma decisão. Mais uma tentativa de primeiro título com a camisa do Barça. Tem bola parada pro Vila Real. Levantamento ali. Vamos saindo. E ficando com ela. Por enquanto o massacre do Barcelona já garantido na decisão. 5x0 até aqui. Mas o Vila quer descontar e não consegue. Fim de papo. Inacreditável. 7x0. Fora de casa, irmão. Partida da La Liga. Agora é contra o Celta de Vigo. E já tá rolando. É o nono pênalti aí. O Zé Júnior no esquenta. Vamos, Júnior. Bola lá dentro. Agora tá difícil de pegar. O Celta é desconta. 2x1. E fim de jogo, mano. 6x1 pro Barcelona. Que que é isso? Estamos vencendo todas. E nos nossos investimentos. Mas, nossa, cara. A gente tá tendo muitos prejuízos. Porém, tivemos um lucro aí de 150 mil na Startup. O mesmo valor aí no mercado de fragrâncias. E mais um lucro na Arena de Roupas. Um prejuízo de 45 mil na rede de restaurantes. 20 mil de lucros na Microfinanças. E se liga que temos agora a estreia nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Vamos enfrentar o Red Bull Salzburg. E o último jogo sempre. A gente vai jogar ele completo. Vamos tentar jogar sempre. E vamos ver se a gente conquista essa Liga dos Campeões. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com mais um vídeo do Ozzy Júnior.